Bom, mas uma vez que a gente tem um algoritmo que resolve o problema, a gente precisa provar que ele realmente resolve o problema, né? E aqui no Merge Sort, né, se a gente lembrar como é que é uma prova por indução, já que o Merge Sort é um algoritmo recursivo, a gente vai basicamente considerar aqui que essas duas chamadas recursivas conseguiram ordenar esses trechos aqui do nosso vetor, né? E aí o problema está realmente no combina, conseguir combinar esses dois trechos em um único trecho ordenado, tá? Então, a gente vai, claro, a gente vai formalizar essa prova do Merge Sort como um todo, mas para formalizar ela, né, para ele estar correto, certamente o combina precisa estar correto. Então, a gente vai começar vendo a prova do combina. Bom, o nosso objetivo para esse algoritmo, então, né, é mostrar que se ele recebe esse vetor, essas três posições, ele vai conseguir ordenar o vetor da posição início até a posição fim. Se de início até meio e de meio mais um até fim já estiverem ordenados, e isso independente do tamanho desse vetor, né? E o tamanho, lembra que o tamanho de um vetor da posição início até fim é fim menos início mais um, né? Então, independente desse tamanho, a gente precisa mostrar que o algoritmo consegue ordenar ele. E aí, de novo, né, o combina é um algoritmo iterativo, então, o ideal aqui é a gente conseguir criar uma invariante de laço que consegue mostrar que ele vai conseguir fazer isso aqui. E como é que a gente cria uma invariante de laço para esse algoritmo, né? Da mesma forma que a gente criou para os outros, né? Executa o algoritmo algumas vezes, tenta entender por que que, o que que está sendo repetido ali, né, a cada vez que você começa uma nova iteração, o que que está sendo garantido a todo momento, independente dos valores das variáveis daquele momento, né? E aqui no caso do combina, o que a gente pode perceber é, uma vez que o elemento ou do vetor B ou do vetor C é copiado para o vetor A, ele é colocado na posição K, né? Ele não vai mudar de lugar, a gente não vai se arrepender do lugar onde a gente colocou o elemento. Quer dizer que ele vai ser colocado na posição final dele, depois da ordenação. E o que que é um elemento, qual é a relação de um elemento que é colocado na sua posição final? Esse elemento, depois que tudo estiver ordenado, ele tem que ser maior do que os elementos que estão à direita dele, à esquerda dele, aliás, e ele tem que ser menor do que os elementos que estão à direita. Então, eu não posso, eu tenho que garantir que o elemento que eu coloco na posição K naquele momento, ele é maior do que todos os que eu já coloquei, porque afinal de contas o K está incrementando, né? E ele vai ter que ser menor do que todos os elementos que eu ainda vou colocar no vetor A, tá? Então, a nossa invariante vai ter que refletir essa observação que a gente faz conforme a gente executa o algoritmo, né? E a gente percebe isso. Então, a invariante que eu pensei é a seguinte, antes da tésima iteração começar, vale que o valor da variável K é início mais T menos 1, né? Porque a variável K começa com início, ela vai sendo incrementada. O vetor da posição início até a posição K menos 1 já está ordenado, né? Então, a gente já sabe que o que já foi colocado ali já está ordenado. Os elementos de B da posição I em diante e o C da posição J em diante, que são os elementos que a gente ainda não copiou, né? São maiores ou iguais aos elementos que a gente já copiou, né? Que estão da posição início até a posição K menos 1. Então, veja, os elementos que eu já copiei estão em ordem e os que eu não copiei são todos maiores do que ele. E isso vai garantir justamente aquilo que a gente comentou, ó. Os que a gente já copiou já estão em ordem e a gente não vai mais mexer neles. E os que a gente ainda não copiou são todos maiores. Então, certamente, esses aqui já estão na posição final deles. E para mostrar que isso aqui é uma invariante, então, a gente vai fazer por indução no número de vezes que o teste da condição de parada é executado, tá? Então, quando o T é igual a 1, o teste executou uma única vez. O que a gente fez ainda no algoritmo, né? A gente só inicializou coisas. Então, K recebeu início, I recebeu 1 e J recebeu 1. Então, é verdade que antes da primeira iteração começar, K vale início mais 1 menos 1? Ou K vale início? Verdade. É verdade que o vetor da posição início até a posição K menos 1. Mas K é início. Então, o vetor da posição início até a posição início menos 1, que é o vetor vazio, está ordenado? Verdade. Os elementos da posição 1 até N1 do B e 1 até N2 do C são maiores do que o elemento do vetor vazio? Sim, verdade. Então, P de 1 vale, certo? Então, vamos considerar um T maior ou igual a 1. Suponha que P de T vale, né? A gente precisa provar P de T mais 1. Bom, se P de T vale, então o valor de K é início mais T menos 1, certo? Duas coisas podem acontecer só durante o laço, né? Ou BI é menor ou igual a CJ ou não. Então, vamos supor aqui que BI é menor ou igual a CJ e ver o que acontece, né? No algoritmo, o que acontece é que a gente copia BI para a posição AK ou para a posição início mais T menos 1 do vetor A, né? Como P de T vale, todos os elementos da posição I em diante do B eram maiores do que os que a gente já tinha no vetor A, certo? Então, em particular, o elemento BI, que é o menor de todos os do vetor B em diante, né? BI vai ser maior do que todos os elementos da posição início do vetor A até a posição início mais T menos 2, que é o valor K menos 1. Esse aqui é o valor exatamente K menos 1. Bom, com isso, a gente acabou de provar que todos os elementos agora até a posição início mais T menos 1 do vetor A estão em ordem. Se a gente tinha esse subvetor A de início até K menos 1 já em ordem, a gente acabou de colocar um elemento maior do que eles logo em seguida, esse vetor todo continua em ordem agora, certo? Além disso, a gente sabe que BI e CI estão em ordem, a gente acabou de verificar que BI é menor ou igual a CJ, então, todos os elementos a partir da posição I mais 1 do B e todos os elementos a partir da posição J do C, todos eles são maiores ou iguais ao que está no vetor A, o que já foi copiado para o vetor A, né? E observe que aqui eu já estou considerando o novo valor da variável K. Por quê? A gente vai incrementar a variável K, né? A gente vai incrementar, nesse momento, a variável I e vai incrementar a variável K também. Quando você incrementa essas duas variáveis, né? Esse é o novo valor da variável I e esse é o novo valor da variável K menos 1, né? Então, a gente acabou de provar que até a posição K menos 1 do A continua em ordem, da posição I em diante do B e da posição J em diante do C, ainda tem elementos maiores do que esses que a gente já copiou para o A. Então, a gente acabou de provar que a frase P de T mais 1 vale, neste caso aqui em que o BI é menor ou igual ao CJ, né? A gente ainda precisa analisar o caso em que o CJ é menor do que o BI, né? Bom, mas quando o CJ é menor do que o BI, vai acontecer algo muito parecido, né? A gente vai copiar o CJ para a posição K do vetor A, né? Então, a análise vai ser muito parecida. E aí, para não ficar muito repetitivo, eu só coloquei que a análise é similar. A gente consegue assumir, mostrar, então, que o P de T mais 1 também vale. Bom, se o P de T mais 1 vale em qualquer caso, ele vale sempre. Então, P é uma invariante, certo? Ok, agora que a gente tem uma invariante, a gente ainda precisa provar que o algoritmo funciona. Eu só provei uma invariante para esse único laço que a gente tem aqui. A gente ainda tem outros dois laços depois, né? Eu não vou provar uma invariante para os outros dois, fiquem calmos, né? Porque eles são bastante simples, então, a gente vai fazer algo um pouquinho mais rápido aqui. Mas, enfim, agora que eu tenho uma invariante para o primeiro laço enquanto, eu preciso usar ela quando ele acaba. Então, suponha aí que ele termina com K valendo um certo valor KF, I valendo um certo valor IF e J valendo um certo valor JF. porque eu não sei exatamente quantas vezes esse laço executa, né? Bom, mas agora que eu estou chamando de KF, o valor de K, e a gente consegue observar aqui que, olha, se K começa em início e K é sempre incrementado de 1 em 1 unidade, se KF é o valor final do nosso variável K quando o laço termina, então o teste executou KF vezes, tá? Você consegue observar isso facilmente. Por mais que eu não saiba qual é o valor de KF, né? Essa é a quantidade de vezes que o laço executou. Então, eu estou procurando a frase P de KF, exatamente, né? A informação que ela nos dá é que da posição início até a posição KF menos 1 já está em ordem, e todos os elementos que estão ali são menores do que os que sobraram em B, né? Da posição IF em diante e em C da posição JF em diante, certo? Ok, então com essa informação, vamos ver o que os outros dois laços permitem que a gente descubra. Bom, se o laço acabou porque IF ficou igual a N1 mais 1, veja, né? O laço pode ter dois motivos para esse laço acabar. I ultrapassa N1 ou J ultrapassa N2. Se ele acabou porque o IF chegou no valor N1 mais 1, então veja que o vetor B da posição IF em diante é vazio. Então, o teste da linha 19, né? Ele vai falhar. O que vai acontecer é que a gente vai executar o laço enquanto da linha 23. Esse laço enquanto J for menor ou igual a N2. Este laço, né? Como eu disse, o correto mesmo seria a gente fazer um outro invariante, mas acho que está bem simples aqui exatamente o que ele está fazendo, né? Este laço, então, copia o restante do vetor C da posição JF em diante para o vetor A a partir da posição KF, né? Porque a gente já começa copiando aqui na última valor que o K assumiu e só vai incrementando o K. Como esses elementos são maiores do que os vetores, os valores que já estavam antes da posição KF menos 1, né? Por causa da invariante de laço, a gente sabe disso. Então, ao fim, a gente vai ter tudo em ordem. Da posição início até a posição fim. Veja que se o único outro motivo para o laço enquanto inicial aqui ter acabado é porque J ultrapassou o valor de N2, né? Mas aí, então, o valor de JF é N2 mais 1, o que significa que o vetor C da posição JF em diante é vazio, então a coisa vai ser bem parecida, né? A análise vai ser bem parecida com o que a gente acabou de fazer. Então, também, para não ficar repetitivo, análise é similar e vocês vão acreditar que funciona nos dois casos, né? Nos dois casos, a gente conseguiu obter que da posição início até a posição fim vai ficar em ordem. Então, com isso, a gente consegue concluir que o algoritmo, né, como um todo, funciona corretamente. Mas veja que ele só funciona corretamente porque a gente assumiu que B e C estão em ordem, né? Não é quaisquer dois vetores que a gente passar para ele que ele vai conseguir deixar tudo em ordem no final. São só vetores que já estejam ordenados inicialmente. E agora, para provar a corretude do merge sort, fica muito mais fácil, né? Porque, basicamente, o trabalho está sendo feito pelo combina e a gente acabou de ver que o combina está correto contanto que as duas metades estejam em ordem, certo? Então, o que a gente quer provar é que o merge sort, quando ele recebe um vetor em duas posições, vai ordenar o subvetor entre essas duas posições para qualquer vetor, quaisquer que ele seja o tamanho desse vetor, tá? E a gente vai provar isso, então, por indução no tamanho do vetor. E o tamanho, lembre-se que é a posição final menos a inicial mais 1, tá? Então, eu vou chamar de N o tamanho do vetor. A gente vai ter dois casos base aqui, tá? Então, se eu tenho um vetor vazio ou se eu tenho um vetor com uma posição, são os casos mais básicos de problemas de ordenação, né? Se você tem um vetor vazio ou só com um elemento, eles já estão em ordem. Bom, se N é igual a zero e eu defini N como sendo o fim menos início mais 1, então, zero é igual a fim menos início mais 1. Essa expressão, você manipula ela um pouquinho e você vai ver que início é igual a fim mais 1. Se início é igual a fim mais 1, significa que início é maior do que fim, tá? Quando N é igual a 1, né? Então, se você está dizendo que só tem um elemento e o N é igual a fim menos início mais 1, isso implica, então, que início é igual a fim. Então, a gente está falando que nos nossos dois casos base, o que a gente tem é que início é maior ou igual a fim. Bom, mas se o início é maior ou igual a fim, o nosso algoritmo não faz nada. Mas se o algoritmo não faz nada, ótimo, porque ele não tinha que fazer nada mesmo nesses dois vetores, certo? Então, no caso base, o marge sort funciona. Ele ordena corretamente esses dois vetores. Bom, então, suponha que você tem um vetor com tamanho maior do que 1, porque se ele tivesse menor ou igual a 1, você já saberia resolver, né? Suponha também que o marge sort consegue ordenar vetores de tamanho K, sendo que K é um número entre 0 e N, estritamente menor do que N, certo? Bom, então, se você está falando de um N maior do que 1 e N era fim menos início mais 1, então, a gente consegue mostrar aqui, nesse caso aqui, fim é maior do que início. Bom, se fim é maior do que início, aí eu sei o que o meu algoritmo vai fazer. Ele vai calcular a posição meio, vai fazer as suas chamadas e vai chamar o combina, certo? Então, ele calcula aí a posição meio, que é piso de início mais fim sobre 2, e faz essas duas chamadas. Para a gente poder usar a hipótese de indução nas duas chamadas, a gente tem que garantir que esses vetores têm tamanho menor do que N. O meu vetor atual, da posição início até fim, tem tamanho N. Será que da posição início até meio tem tamanho menor do que N? Será que é garantido, né, que eu consigo reduzir esse tamanho de vetor? Porque senão você não consegue usar a hipótese de indução, certo? Bom, a primeira chamada recursiva, então, é sobre o vetor da posição início até a posição meio. Qual o tamanho dele? Meio menos início mais 1. Bom, meio menos início mais 1 é igual a piso de início mais fim sobre 2, menos início mais 1, né? Isso aqui pela definição do que é meio. O piso de qualquer coisa é sempre menor do que essa mesma coisa. Então, essa expressão é menor ou igual a essa outra. Aliás, o piso é menor ou igual, né, ao conteúdo do que está dentro do piso. E manipulando essa expressão, então, início mais fim sobre 2 menos início mais 1, a gente tem fim menos início mais 2 sobre 2 ou N mais 1 sobre 2, né? Porque N é fim menos início mais 1. Mas o valor, a expressão, né, N mais 1 sobre 2, com certeza é menor do que N sempre que o N for maior do que 1. E a gente sabe que o N é maior do que 1. A gente está no caso onde N é maior do que 1. Então, com certeza, essa chamada recursiva é em cima de um vetor de tamanho reduzido. Então, por hipótese de indução, essa chamada funciona, né? Da mesma forma, a gente precisa mostrar que a segunda chamada funciona. Então, eu preciso mostrar aqui a chamada nesse vetor que tem tamanho fim menos meio mais 1 mais 1. Fim menos meio mais 1 mais 1. Então, precisa mostrar é possível eu omitir, mas dá pra fazer uma continha também como essa pra mostrar que ele também é menor do que N, tá? Então, mostrando isso eu consigo garantir que também a segunda chamada também funciona. Então, ela vai ordenar da posição meio mais 1 até a posição fim. Agora, sabendo que da posição início até meio está ordenado de meio mais 1 até fim também está ordenado, a gente acabou de provar que o comina vai funcionar, né? ele só funciona se ele tiver essas duas garantias e a gente acabou de mostrar que tem. Então, a gente termina essa chamada tendo da posição início até a posição fim ordenado. Ou seja, a chamada atual funcionou, o merge sort funciona sempre, sabe? E, bom, pra gente terminar basta calcular, então, o tempo de execução desse algoritmo pra gente poder comparar com o algoritmo que a gente já tem pra esse problema, né? Que é o insertion sort. Eu disse que ele é melhor, mas a gente precisa realmente calcular isso pra ter certeza. Bom, e a coisa mais fácil de se fazer aqui é escrever uma recorrência, já que esse é um algoritmo recursivo, né? Bom, então vamos chamar de t estrela o tempo que o merge sort leva para ordenar vetores de tamanho estrela. Se essa é a notação que a gente escolheu, né? Então, a gente sabe claramente qual é t de zero e qual é t de um. É constante, certo? Porque o nosso algoritmo vai fazer esse teste, vai verificar que não tem o que ser feito, né? Vai levar tempo constante só pra fazer esse teste e não fazer mais nada. Qual é o tempo agora de qualquer outro vetor de tamanho n pra um n maior do que 1, então, né? Vai ser o tempo de calcular essa continha aqui, né? Que é um valor constante. O tempo desta chamada recursiva que é, bom, é descrito por meio do próprio t. E início, o valor, né? O tamanho do vetor que vai de início até meio é aproximadamente n sobre 2. Talvez seja piso disso. Da posição meio mais o em diante, portanto, vai ser o resto do vetor. E se um pra um lado foi o piso de n sobre 2 pro outro lado vai ser o teto de n sobre 2. Mais o tempo que demora pra fazer o combina, né? Então, é o tempo pra fazer a chamada do combina que a gente ainda não calculou. Mas, se a gente descobre qual é o tempo da chamada do combina, coloca aqui, pronto, a gente tem uma expressão pro tempo do merge sort, certo? Então, vamos lá pro tempo do combina. Bom, aqui na linha 1 a gente tem uma operação que é feita uma vez só e leva tempo constante, na linha 2 também, né? Cada uma delas tá levando, então, tempo teta de 1. Criar vetores auxiliares é algo que a gente não se importa tanto. Imagina que você só tá alocando um espaço de memória, não vai levar tanto tempo assim pra fazer isso. Aí, você vai percorrer o primeiro vetor esse laço aqui certamente ele executa em tempo teta de n1, né? A gente só tá fazendo operações constantes aqui de cópia. O segundo laço aqui é em teta de n2, mas veja que n1 e n2 não são o tamanho da entrada, porém, o tempo dos dois laços somados, teta de n1 mais teta de n2, certamente é teta de n, certo? porque n1 mais n2 é n, né? É o tamanho total, a gente só dividiu o vetor em dois pedaços. As linhas 8, 9 e 10 também levam tempo constante, né? E agora que vem a parte mais interessante, que são esses três laços, né? E a gente já, quando fez a prova da corretude, né? A gente já escolhe, olha, não sei quantas vezes esse laço primeiro aqui, por exemplo, executa, né? Vou chamar de Kf o número de vezes que ele executa. A coisa interessante aqui é perceber o seguinte, veja, todas as operações que estão sendo feitas aqui levam tempo constante, né? Os testes e, são basicamente só testes e atribuições. Qual é a linha que mais executa nesse laço aqui? É a linha 18, né? Certamente a linha 12 também vai executar a mesma quantidade de vezes, porque a gente sempre vai fazer aquele teste, né? Mas a gente pode, e ela vai executar a mesma quantidade de vezes que a linha 18. Então, foca na linha 18, porque a gente está sempre incrementando o K aqui, né? E depois o laço da linha 19 ou o laço da linha 23, um desses dois vai executar e vai continuar incrementando o K. E a gente já sabe que esse K vai atingir o valor fim, né? A gente vai começar com o K valendo início e ele vai atingir o valor fim. E ele está sendo incrementado de 1 em 1 unidade. Então, qual é o tempo de execução desses três laços juntos ao todo? teta de N. Tá? E a explicação é essa. Porque os três laços juntos estão executando o mesmo número de vezes que a quantidade de valores que o K assume e o K começa no valor início e termina no valor fim. Então, esses laços executam N vezes, né? Juntos. Eu não sei exatamente, cada um é uma certa quantidade, mas juntos eles executam N vezes. O conteúdo de cada um é constante, então eles davam o tempo teta de N ao todo. Então, o combina, né? Ele leva tempo linear no tamanho da entrada. Teta de N. Então, só lembrando, né? Enquanto eu estava explicando aqui, eu dei uma ativação de por que que o combina leva tempo teta de N, onde N é o tamanho do vetor, né? fim menos início mais 1. Mas você, quando você for escrever, a menos que você esteja explicando para alguém, mas quando você for escrever, você precisa escrever por quê, né? Eu expliquei por quê aqui, né? Mas quando você for escrever um exercício, né? Alguma coisa na prova, você tem que escrever, explicar. Você não pode simplesmente dizer leva teta de N e acabou. Ele leva teta de N porque a gente, porque esse trecho aqui leva teta de N por causa disso e daquilo, né? Porque esse pedaço aqui, a gente está vendo que o K é o que mais executa, que o tempo de execução aqui é proporcional a quantas vezes, quantos valores diferentes o K assume, então é por isso, né? Porque essas operações levam tempo constante, mas o que importa então vai ser, o que vai dominar então, né? Vai ser a quantidade de valores que o K assume e aí conclui-se que é teta de N, tá bom? E aí então a gente pode voltar aqui e colocar aqui o tempo do combina é teta de N. Bom, este teta de N somado ao teta de 1, teta de N vai dominar, então a gente pode melhorar um pouquinho essa expressão, né? Para ser a soma dos dois, das duas chamadas recursivas mais teta de N. Outra coisa que a gente pode melhorar aqui para nos ajudar a resolver essa recorrência, né? Porque agora que a gente escreveu a recorrência, a gente ainda precisa resolver, né? É o seguinte, a gente pode também desconsiderar nas recorrências pisos e tetos, porque eles não vão fazer diferença assintoticamente no resultado, né? Da resolução, então se eu resolver essa recorrência aqui, que tem o piso certinho, né? Tentar sempre manter teto e piso, e resolver a recorrência 2t de N sobre 2 mais teta de N, você vai ver que o resultado assintoticamente é idêntico. Então não tem por que a gente sofrer com pisos e tetos, a gente pode ignorar eles, tá? Então tira o piso e o teto, fica simplesmente t de N sobre 2 mais t de N sobre 2, né? E t de N sobre 2 mais t de N sobre 2 é 2t de N sobre 2, né? Então simplifica um pouquinho mais aqui. Então essa é a recorrência do merge sort. Então veja, o tempo para o merge sort executar no vetor de tamanho N é igual ao tempo de duas chamadas recursivas em cima de vetores de tamanho N sobre 2 mais um tempo extra que é feito fora das chamadas que está levando aqui tempo linear, né? Então essa recorrência aqui ela é clássica demais, ela é a recorrência do merge sort e ela é a recorrência que se você bater o olho você tem que saber qual é a resposta dela, né? A gente ainda vai ver como resolver esse tipo de coisa, mas quando você olhar para essa recorrência você tem que lembrar ah, ela é do merge sort qualquer outra que você ver vai ter a mesma solução que essa daqui, tá? E tem muitos algoritmos que agem da mesma forma que o merge sort, né? Fazem uma divisão aí da entrada em duas partes iguais e fazem alguma coisa extra em tempo linear fora das chamadas. Então essa recorrência realmente é bastante clássica, tá bom? Tá bom?